Música Eles se conheceram muito jovens no curso técnico de processamento de dados. Não se largaram mais desde então. Zenaide e Manuel fizeram faculdade juntos, trabalharam na mesma empresa, até que decidiram empreender na área em que tinham expertise. Tecnologia da Informação É de muito sucesso. Nós nos conhecemos no colegial, estudamos colegial, faculdade e trabalhamos juntos 23 anos na mesma organização, focado na área de tecnologia da informação. E foi em 2003, que após 3 anos que nós saímos dessa instituição, nós montamos a nossa empresa. E com a nossa complicidade, com a nossa preocupação em sempre dividir o profissional do pessoal, a CIS hoje é uma empresa de grande sucesso. O casal é dono de uma empresa que oferece soluções inovadoras e criativas em TI, desde a consultoria de negócios até a gestão de projetos. Na prática, isso quer dizer o seguinte, O cliente nos contrata desde o detalhamento de todos os requisitos necessários para o desenvolvimento do seu software, até a implantação do projeto final. Então, passando por todas as fases, requisitos, desenho, construção e implantação do software. Não é exagero dizer que todo dia surge alguma novidade na área de TI. Algumas maiores que mudam processos, outras menores, mas que não podem ser ignoradas. A equipe está sempre atualizada com as tendências do mercado e pronta para colocá-las em prática por aqui. O lema da CIS hoje, a gente diz que é mirando o futuro. E hoje, o que nós buscamos é proporcionar para os nossos profissionais experiências de participação em eventos, em congressos internacionais, voltado para os segmentos que nós atendemos. Uma nova ferramenta, a plataforma OutSystems, permite uma entrega rápida de aplicações para a internet e aplicativos mobile. Uma das vantagens da plataforma da OutSystems, que é uma plataforma de desenvolvimento ágil, é seguir a tendência do mercado de não codificar, e sim criar. Então, hoje, a OutSystems permite que todo o desenvolvimento do cliente seja feito de uma maneira mais rápida e menos custosa, proporcionando, assim, um atendimento melhor às necessidades do cliente. Na carteira de clientes, estão as maiores empresas do país, que atuam nos segmentos de seguro, mercado financeiro e meios de pagamento. Empresas que contam com todo o suporte da equipe nas tomadas de decisões. O nosso diferencial hoje é possuir uma equipe com grande experiência, grande conhecimento em todos os negócios que nós atuamos. Com isso, a gente mantém um baixo turnover e isso traz um benefício para os nossos clientes. O time conta com profissionais mais experientes e outros mais jovens, perfis variados que se complementam. Hoje nós temos uma equipe de aproximadamente 200 profissionais de idades variadas, então de 17 a 70 anos. Nós investimos muito em programas de valorização de pessoas. Nós temos o programa Trilhando o Futuro, que é um programa de desenvolvimento de gestores e de equipe, programas de qualidade de vida, então quick massage, ginástica laboral, grupo de corrida e temos programas de formação. É você ter o seu profissional levantando cedo e vindo trabalhar feliz, motivado e preocupado em fazer do seu trabalho o melhor. Ele trabalha procurando o melhor dele e eu consigo um retorno muito grande. São 15 anos de história, parceria de sucesso no casamento e nos negócios. Nos últimos anos, a consultoria ficou na lista das empresas que mais cresceram no país. Reconhecimento que orgulha e alimenta o desejo de novas conquistas. É muito bom. Na realidade, era um sonho nosso estar construindo essa empresa, minha e da minha esposa. Estou feliz que o meu filho embarcou junto com a gente nesse sonho e vem agregando bastante na atuação dele na empresa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma